Faça oração para Nossa Senhora passa na frente e abra caminhos. Quem estuda a Bíblia já leu e meditou trechos bíblicos que falam que a fé move montanhas. Este trecho e uma tradução livre de várias passagens bíblicas em que Jesus fala que temos que ter fé para enfrentar nossos problemas e obstáculos sem medo da vida. Em uma dessas passagens, Jesus fala, Aqui no Brasil os católicos têm muita fé na fossa de São Jorge para resolver grandes demandas, Santo Expedito para problemas quase impossíveis, Santo Antônio para casar e Nossa Senhora Aparecida para todos os tipos de problemas e promessas. Mas tenho notado que Nossa Senhora é uma das santas que mais trabalha a seus devotos, resolvendo problemas e atendendo vários tipos de pedidos. Quando há problemas sérios a resolver, que os caminhos estão tortuosos, que uma questão não se resolve no trabalho ou na família, muitos devotos têm solicitado a Nossa Senhora que intervenha a seu favor. Muitos pedem ajuda a Nossa Senhora Passa na Frente para ajudá-los em casos difíceis e até impossíveis com muito sucesso no final. Quando surge um problema que não consegue resolver ou há uma pedra no caminho, a pessoa fala com fé, Nossa Senhora Passa na Frente e resolve este problema ou e dê uma solução. E como a fé move montanhas, a solução vem. Para os devotos de Nossa Senhora ou para quem não a conhece, segue uma oração da Santa. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os teus filhos das pedições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e proteja todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faz sua instauração pedindo a tua proteção, rezando um Pai Nosso e três Aves Marias. Amém. Amém. Amém.